Vida em Câmara Lenta 8 a 80 Sinto que vou Imergir Já sei de cor Todas as canções de amor Para a conquista partir Diz que tenho sal Não me deixes mal Não me deixes Num livro que eu não li Num filme que eu não vi Na foto onde eu não Entrei Notícia do jornal O quadro minimal Sou eu Vida Vida A média rege Levanta os pés Não vás em fute Vais abusar Do intervalo Que é quando eu falo Para não me incomodar Para não me incomodar Diz que tenho um sal Não me deixes mal Não me deixes No livro que eu não li No filme que eu não vi Na foto onde eu não Entrei Notícia do jornal O quadro minimal Sou eu Sou eu Não me deixes Não me deixes Na história Que não terminou Não me deixes No livro que eu não li No livro que eu não li No filme que eu não vi Na foto onde eu não Entrei Notícia do jornal O quadro minimal Sou eu No filme que eu não vi Não me deixes No filme que eu não me deixe No filme que eu não vi Não me deixe Notícia do jornal